Olá meus amores do Hora de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom meus amores, hoje é dia da Festa Fantasia em Divinópolis E como sempre o Hora de Ser Rica vai trazer os melhores momentos pra vocês Hoje tem Anitta e hoje eu vou me vestir de Anitinha e trago os melhores momentos, né? Um beijo Anitta, beijo Você é bom, com muito carinho, né? Ei, ei, ei Anitta! 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 E pra te dominar Eu vou continuar Eu vou, eu vou, eu E pra te dominar É só dar a volta de cima Quando eu parar De ser e de estar Na verdade, na verdade Sem dúvida Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou